O desemprego fez muita gente recorrer ao empreendedorismo nos últimos anos. E para quem faz esse caminho, há linhas de crédito com juros baixos. Quem tem as informações é o repórter Rafael Olímpio. Boa tarde, Rafael. Todas essas informações estão aí num evento que acontece hoje em Taubaté. Você pode dar mais detalhes para a gente? Oi, Débora. Boa tarde para você. É isso mesmo. O Empreende Rápido acontece até às 6 horas da tarde aqui no Taubaté Shopping, em Taubaté. E tem várias oportunidades aqui do empreendedor para quem está querendo começar o próprio negócio ou também para quem já tem aquela sua empresa, já é um MEI e também precisa de algumas facilidades até para poder alavancar ainda mais o seu negócio. Só para a gente ter uma ideia, em Taubaté, na última contagem, eram quase 17 mil empreendedores ativos aqui na cidade. Então, todos eles estão convidados a vir aqui a tirar essas dúvidas. A gente vai conversar agora com o Guilherme, que é diretor do Sebrae São Paulo. Guilherme, justamente no início do negócio, muitas pessoas têm dúvidas, né? E esse é o momento aqui, né? Essa tarde aqui que a gente vai ter está acontecendo aqui, justamente para as pessoas tirarem essa dúvida. Boa tarde. Primeira dúvida que ele tem que tirar é se ele quer abrir o negócio. Tendo essa certeza, o Sebrae está à disposição, vem aqui com todas as informações, cursos de capacitação e no programa, em conjunto com a Secretaria de Estado e Desenvolvimento, o Empreenda Rápido, hoje aqui em Taubaté, com todas as informações necessárias para você ser bem-sucedido no seu negócio. O que nós queremos é que o seu negócio seja bom, você possa ganhar dinheiro, melhorar a vida da sua família e crescer. É esse o objetivo. Para quem está precisando daquele incentivo financeiro ali, para comprar um equipamento novo, aumentar o estoque, tem essa opção também, são linhas de créditos bem atrativas. O que é preciso trazer para a pessoa ter o atendimento aqui? A cerejinha do bolo é o que nós trazemos aqui, em conjunto com o governo do Estado, com o Banco do Povo. Financiamento. No caso do MEI, a juros zero e no caso de quem tem empresa, de juros de 0,35% ao mês, que é muito pouco. Você vem, conversa com os nossos consultores, conversa com o pessoal do Banco do Povo, vê todas as necessidades que você tem de colocar no seu negócio para alavancar. É uma oportunidade que você não pode perder, tem que aproveitar. Guilherme, muito obrigado. Debra, também a programação segue aqui na parte da tarde, inclusive tem uma palestra bem interessante. O tema é 10 dicas para bombar nas redes sociais. A gente sabe que a internet hoje é o maior sucesso, todo mundo consegue vender, seja o seu doce, seja o seu produto. A internet é um caminho que as pessoas estão usando para alavancar e fazer sucesso com o seu empreendimento. Eu volto com você. É isso aí, Rafael. Muito obrigada por essas dicas aí, muito valiosas. E o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, esteve ontem à noite em São José dos Campos. Ele falou durante uma hora em um evento fechado para cerca de 300 empresários. Durante a palestra realizada em um hotel da cidade, o vice-presidente abordou vários temas, entre eles a prisão em segunda instância e o investimento em infraestrutura para o desenvolvimento do país. E depois do intervalo, a história de um funileiro que dou o conhecimento profissional para consertar cadeiras de rodas. Esses equipamentos vão para pessoas com baixas condições financeiras. Daqui a pouco a gente dá os detalhes no Notícias do Bem. Agora, uma e seis.